Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, começando mais um vídeo de comprinhas aqui no canal Primeira compra do ano, espero muito que vocês gostem, tá? Antes de começar o vídeo, já deixa o seu gostei pra mim, se inscreva aqui abaixo no canal Ativa o sininho de notificações e me segue lá no Instagram, tá bom? Vai estar aqui no box de informações e também vai estar passando aqui na tela Então, bora lá pro vídeo, né? Vou mostrar tudo que eu comprei aqui pra vocês, tá? Vou começar primeiro pelas compras aqui, depois eu mostro pra vocês os frios, tá bom? Peguei uma caixa de leite Gente, eu vou falando os preços, tá? Porque eu lembro de alguns aqui, então vou falando Se eu não lembrar, eu deixo aqui, tá? Essa caixa de leite foi R$29,76, se eu não me engano Cada litro de leite tava R$2,48 Peguei bastante, bastante assim, né? Que dá pra mim comer, porque como eu falei, eu vou começar na minha dieta Então eu comprei fruta e verdura, tá bom? Peguei pepino e foi R$2,30 Peguei abóbora japonesa R$1,54 Banana R$4,42 Repolho R$3,96 Tomate R$3,55 Chuchu R$2,42 Cebola R$2,36 Abobrinha R$2,92 Pimentão Peguei só dois pimentões R$0,95 Isso aqui tudo de mandioca A sacola raspa que eu peguei outra Foi R$3,64 Batatinha Isso aqui, a batatinha tava tão feia e tava cara R$2,96 E limão Olha o tanto de limão que eu peguei Tava baratinho Podia ter pegado até mais, né? Já que eu vou beber todos os dias Foi O quilo tava R$1,98, você acredita? E foi R$2,57 Peguei isso aqui tudo também de alho O quilo tava R$19, tava caro Tava dizendo R$20,00 o quilo Isso aqui foi R$10,71 Polvilho E foi R$5,98 Açúcar R$2,48 Dois trigos Esse aqui é açúcar refinado, tá gente? Dois trigos Do tradicional sem fermento R$2,38 R$0,75 Foi R$0,78 Acho que foi R$0,75 Cada um desses eu peguei seis Uma pipoca R$1,68 Dois macarrões Esse aqui Parafuso E esse espaguete R$1,68 também Um filtro desse aqui E foi R$2,99 Farinha de milho Foi R$1,68 Se eu não me engano O achocolatado de Davi Foi R$5,98 Eu peguei com tanto Uhum Tapioca pra mim E foi R$3,98 Se eu não me engano É Dessas Bolachinhas aqui Eu já comprei uma época Teve uma época Que eu comprei bastante delas E foi R$3,99 É Chá Mate Dessa aqui Leão Foi R$3,99 Um óleo R$3,88 Café R$5,98 Vinagre Pra eu usar na casa E também Pra lavar roupa R$1,88 Aquele sabão ali Foi pra mim Se eu não me engano Foi R$3,98 Esse aqui Foi R$9,98 Parece o R$0,99 Gente Um sabonete E foi R$0,98 Uma pasta de dente Acho que foi R$1,75 Três detergentes Foram R$1,18 Cada Uma bucha Uma bucha dessa daqui Eu vi Alguns youtubers Utilizando E elas falaram Que era bem boa Essas buchinhas Eu comprei Que tava bem Baratinho Geralmente Um trem desse aqui É uns R$4 E elas tava R$2,99 Eu acho É Acho que foi R$1,98 Também Água sanitária É Amaciante Tinha um tempo Que eu não comprava Né gente Comprei E foi R$5,98 Também Se eu não me engano Gente É sempre assim R$1,98 R$1,99 É muito difícil Ser outro preço Peguei um Desinfetante Né Esse aqui foi Ele é bem cheiroso Gente Acho que foi R$2,98 Esse aqui também Acho que foi R$2,98 Pinho sol Né Aquele pinho É pra banheiro Esse aqui é pro banheiro Esse aqui é pra casa E acabei também Comprando Um creme desse aqui Minha cunhada me indicou Só que o que ela me indicou Era o branco Eu comprei esse azul Espero que seja bom É da babosa Tá vendo É Eu lembro que ela falou assim Que é bom Porque Scala É expert Diz ela que é bom Aí eu comprei Foi R$5,98 E comprei Um kit desse aqui Ó Amido de milho Da Scala Também E foi R$8,98 E comprei Uma cesta básica Gente Eu não vou falar O preço separado Porque eu comprei Uma cesta básica Tá vendo Pra mim compensou Muito mais Tá Aí eu comprei Foi R$68 Vem Dois pacotes De arroz Um pacote De açúcar Dois de feijão Uma farinha De trigo Uma farinha Normal Farinha de mandioca Fubá Um Molho de tomate Eu tenho que comprar Outros que eu esqueci De pegar na feira Eu tenho que comprar Um molho de tomate Vem sal Vem tempero Caseiro Dois óleos E um café O café daqui de casa Tinha acabado Na hora que eu cheguei Júnior Levantou E foi fazer café Aí ele pegou o pacote Tá Já colocou lá E foi isso aqui Que a gente comprou Assim de grosso Né O que faltar Gente Eu vou comprando Depois Tá bom Então É Foi isso aqui Que eu comprei Agora eu vou mostrar Pra vocês Os frios Os frios Estão aqui E eu vou mostrar Pra vocês aqui mesmo Tá Não repara a bagunça Aqui no fundo Porque Júnior fez café Eu deixei Essas asas de drink suja A gente também tomou No lugar Da gente almoçar A gente tomou um café Bem reforçado É Comprei Mussarela E foi 6,72 Peguei 400 gramas Peguei também Uma margarina 2,99 Uma galinhazinha Daquelas que Vocês sabem Que Júnior gosta 4,33 Coxa e sobrecoxa De frango Hoje eu peguei Coxa e sobrecoxa Viu gente Porque O peito As asinhas O frango Quando eu cheguei lá Já tava bem caro Porque eu atrasei Um pouquinho Que eu fui fazer Eu fiz bastante coisa Hoje no centro E foi Foi 9,49 Outra coxa E sobrecoxa De frango Foi 9,68 Tô deixando assim Gente Tá lá dentro Da geladeira Porque tá descongelando Pra mim poder cortar Igual vocês sabem Que eu gosto Outra galinhazinha Foi 4,76 Outra coxa Sobrecoxa De frango E foi 9,37 Deixa eu colocar aqui Rapidinho É Sardinha assim Ó Foi 6,98 Duas carnes moídas A outra Tá ali de baixo Eu não vou conseguir pegar Foi 6,98 Também Esse aqui Também foi 6,98 Tá É Pra me colocar no feijão Quando estiver cozinhando Que é bom E salsicha Foi 4,04 Centavos Tá Então gente De frios Que eu comprei Foi isso aqui Tá Eu não comprei Muita coisa não Porque Nem carne Porque pra mim Tava caro Eu achei bastante caro Então eu comprei Só carne moída mesmo Aí se Júnior quiser Alguma carne Eu compro lá Nessio Ou então Eu vou lá no centro E compro Tá bom Eu não sei se eu falei Mas eu também Peguei um ovo Foi 10 reais Tá 10 e pouco 71 eu acho Bom meninas Então o vídeo foi esse Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Tá bom Desse vídeo De comprinhas E foi como eu falei Se falta alguma coisa Eu compro Hoje eu não compro Tá bom Então o vídeo foi esse Eu espero muito Que vocês tenham gostado Um grande beijo Deus abençoe Cada uma de vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau